Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje Como está hoje Minnie Riperton Minnie Julia Riperton Rudolph foi uma cantora dos Estados Unidos famosa nos anos 70 Com músicas como Love You, Memory Lane, Inside My Love entre várias outras Ela nasceu em 1947 em Chicago, Illinois Começou a cantar muito cedo ainda nos anos 60 em grupos musicais e paralelamente a isso tinha uma carreira solo Em 1975 ela fez sucesso com a música Love You, sua música mais popular Que ficou tocando várias vezes nas rádios de diversos países, entre eles o Brasil Sua voz também foi bastante elogiada, já que poucas cantoras conseguiam fazer um falsete parecido com o que ela fazia Steve Wonder ajudou a produzir o disco que tinha a música Love You Porém foi creditado com outro nome, já que possuía contrato com outra gravadora Infelizmente Minnie Riperton faleceu em 1979 aos 31 anos de idade Ela lançou em vida 5 discos e um disco póstumo foi lançado em 1980 Que inclusive chegou a ser indicada a um Grammy Ela teve uma filha chamada Maya Rudolph que é comediante do Saturday Night Live Uma espécie de zorra total dos Estados Unidos Apesar de muito tempo já passado Ela ainda segue sendo lembrada como uma das cantoras mais populares dos anos 70 E suas músicas ainda são escutadas nos dias atuais Principalmente quando o assunto é flashback, anos 70 e música antiga E você o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!